Salve galera, salve sobreviventes, criaturas, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Path of Titan jogando no servidor de realismo aí, Obsidian Jungle galera, vamos começar aqui com Caronte, o nosso tiranossauro sangue, que é o tiranossauro que dá mais dano, mas também aguenta menos dano galera, é tudo a nada aqui com ele, vamos entrar aqui com Caronte, que já é sub-adulto, tá galera, vamos ver aí a localização dele, ele tem que pegar flores, deixa eu só me orientar galera, tá bom, a gente tá do lado de cá, vamos atravessar o rio e ir pro lado de lá, não lembro o que eu vim fazer pra essas bandas de cá galera, talvez perseguir alguém, não lembro, meu Caronte já tá bem grandão galera, já é um bicho bem bruto, ele tem que se preocupar aí com Rex adulto, ou grupos maiores Rex, ou grupos grandes aí de outras criaturas aí galera, são um perigo ainda pro Caronte, mas assim, ele já tem que se preocupar cada vez menos com criaturas né, já dá pra confiar muito nele mesmo, então estamos aqui com ele, olha ele ali no horizonte galera, ih galera, é um Eutriceratops, dá pra caçar hein, vamos só ver se ele é adulto ou não, se ele for adulto aí não dá galera, mas se ele for um jovem em crescimento, dá sim, Tive um Eutriceratops correndo lá galera, deu pra ver, Falta mais florzinha galera, vamos ver aqui, aqui tem, mais uma só, O Caronte tá com fome, então eu posso caçar esse Eutriceratops galera, Vamos só, eu vi raiz ali pra trás, opa, o que que é isso aí, É, E aí, E aí, Levou uma bocada aqui Opa, quebrou Vamos finalizar ele, galera Tá aí, galera Ainda completamos a missão Mate um herbívoro Tá aí o poder do Rex Ele tem a rabada Ele tem uma boca, galera Que atinge uma área enorme E ele tem a mordida que quebra ossos Que você tem que fazer ela pegar, galera Esse que é o problema Agora, esse animal aqui Que não era um Eutriceratops Ele era um Alberta Ceratops Não é isso, galera? Esse bicho aqui tinha um giro Bem mais fechadinho que o Rex Que tava dificultando aí Eu acertar as mordidas Eu tava tendo que andar de ré Pra dar tempo de eu dar mais um girinho E conseguir acertar pelo menos um pouquinho Da minha boca nele E tava tendo dificuldade de acertar a mordida, galera Que quebra Na fecha que a mordida que quebra acertou Aí já era pra ele Que aí é levar uma mordida atrás da outra E essa mordida gigante aí, galera E esse aqui, galera Se não era adulto Tava perto de ser adulto, hein Tá aí o caronte, galera Que além de tudo tem mais dano Olha que eu nem me bufei, hein Ainda podia ter me bufado Esqueci Pronto, galera Essa carcassa é nossa Eu não posso mais caçar Vamos só completar a missão das raízes Agora, esse herbívoro aí Foi um suicida, né, galera Por que que ele apareceu? Se eu sou um herbívoro E eu vejo um Rex desse tamanho Eu vou ficar escondidinho Mas não Ele fez barulho e veio Então Tá aí morto Já volto lá pra tomar conta da carcaça Ele morreu por causa da decisão dele, galera De decisão horrível Eu nem sei se ele ia me atacar ou não Acho que não Porque nem poderia, né Mas ele veio na minha direção Correndo, galera Se mostrou Apareceu E eu tava com fome Se ele ficasse escondidinho Talvez eu nem achasse ele Ou talvez se ele corresse Na outra direção Talvez não tivesse velocidade pra pegar Mas ele quis combate mesmo Opa, o que que temos aqui? Sarcosuco Amizade não existe Mas eu não tô Podendo caçar E eu não tenho nada Que eu queira aí contigo Então Vou me afastar Mas amizade não Amizade não rola Agora cadê galera Tá ali Tá aqui a nossa carcaça Agora a gente tem que ficar Meio que tomando conta aí dela Tem 42% Vamos ficar aqui do lado Responsabilidade nossa A gente matou Agora é nossa Galera Mas tá aí o caronte Galera Olha aí Mais crescimento que ele teve Primeiro combate de verdade Que ele teve Enfrentou um animal Que responde no combate Até então acho que ele tinha matado mais Era jovens Mas esse Alberto Ceratops aí Já era Bem grandão galera Se não era adulto Era um subadulto Já quase lá Ele tá com muita pinta De que já foi adulto Morreu E tá de novo Tentando virar adulto Tô ouvindo passinhos Galera Deve ser do Sarcosuco O Sarcosuco Galera Eu só posso enfrentar ele Se ele vier aqui Tentar me desafiar Tentar Pegar a carcaça de mim Ou se ele me provocar Entendeu É Pra algum motivo aí Por missão Ou Porque não me quer ali Onde eu tô Tentar me expulsar Aí Eu posso revidar Mas Partir pra cima dele Assim do nada Não posso mais Porque Não posso mais caçar Galera Já tô Saciado Posso Posso me defender Ou defender Um território Defender A minha carcaça Isso que eu posso fazer Mas seria muito Da hora Atacar aquele Sarcosuco Vamos ver se eu consigo Dar mais uma bocadinha Aqui Galera Vai ser só uma E olha lá Pronto 25% de carcaça Vou aproveitar Galera Que eu já tô Do lado Da missão Das nozes É aqui Que a gente faz Vamos completar Ela Tá Inclusive Olha aqui Nozes Aqui Essa aqui Eu nunca tinha visto Essas nozes Aqui Olha o Sarcosuco Tá aí na área Talvez ele vá lá Comer a carcaça Tá aí galera O Caronte Muito perto De se tornar Mais um adulto Vamos voltar Lá pra nossa carcaça Cadê ela Opa Errei Pronto Expulsei Era um aliorama Galera Ainda não dá Pra comer Carcaça Tá com quantos porcento Ela deve Tá sumindo 13 Vocês viram Que tá movimentado Né galera Eu dei uma Afastadinha Só pra concluir A missão Ali E já tinha um aliorama Comendo minha carcaça Aqui Vou aproveitar Galera E vou em Configurações Controles Ah Vamos lá O vocal De ameaçar Galera Eu gosto de botar No J Súplica Vou botar No K O amigável Galera Suplica Eu vou botar No C Cedilha E o amigável Eu vou botar No K De OK E a vocalização Galera Eu vou botar No L Tá aí Aí já fica Mais fácil De me comunicar Sem ter Sem ter que abrir Aquela roda De sons Né Ó Não vou precisar Abrir isso Agora é só Clicar J Ó E a localização Né galera Que eu botei Aí no No L No L E olha aí Tem mais um bichinho Ali galera Passando ali Passando ali Atrás Aliás o que não Falta é bicho Acabou a carcaça Podemos ir embora Tá cheio de bicho Ali Oramos Tudo fazendo missão Galera Sarcosuco Mais um bichinho Que passou mais atrás Que eu não consegui Identificar direito E tava agachado Não sei se era outro Ali Oramos Então a gente vai fazer O seguinte galera Vamos para O Lago do Amfiteatro Que é aqui do lado Que lá vai ter Mas vão ter Mais três missões Pra gente Vamos ver Vamos ver aqui galera A pontuação dele Moeda Caramba Nove mil e quinhentas Galera Ele já tá Ele vai virar O tiranossauro negro Esse aqui Mas quinhentas moedinhas A gente já vai virar O tiranossauro negro É só não morrer E continuar fazendo missão Só aqui a gente vai fazer Mais umas trezentas e poucas Se eu conseguir Completar essa do marisco Que é a mais chata Não devo conseguir O servidor tá cheio Então O pessoal deve ter Coletado já os mariscos Do lago Aqui só tem quatro Tá escurecendo Já tá de noite galera Capaz de ficar escuro Aí no vídeo Mas não tem jeito É assim mesmo né É um jogo de mundo Aberto Tem dia Noite Peblina Tudo isso faz parte É assim mesmo E aí Então E aí videos E aí Aqui vai ter mais um grupinho, mais quatro A gente conseguiu 17 Vai ter que conseguir o resto no rio Vamos lá, vamos atrás Hoje vai ser gameplay só com o Karol Mas as vezes é melhor Quando a gente pega um dinossauro só Vocês passam a aprender a gostar do dinossauro Vocês conhecem ele melhor Do que uma gameplayzinha rápida Que depois já vai pra outro, que já vai pra outro Hoje vocês estão sendo apresentados Já fiz umas gameplays só com o Karol Não sei se vocês vão lembrar Uma que eu era um Rex jovem Que acabou brigando com um Espino jovem também Aí eu perdi, tive que fugir Quase morri Aí fiz uma viagem longa até um outro lugar Era o Karont Então o Karont já tem aí sua historinha aí Pra vocês Vocês já acompanharam aí muita coisa da vida dele E agora galera Cada vez mais poderoso O Karont já tá Ficando Quase adulto Já tá Passou da metade já Do sub-adulto E já tá fazendo pontos suficientes aí Pra desbloquear a skin negra Ele vai ser o Tiranossauro negro Galera Eu vou querer também um branco Um branco Um preto E um com a outra skin lá Que eu gosto Por enquanto Eu ainda não Não achei nenhuma concha Galera Opa Aqui ó Ficou faltando uma concha Você tá de brincadeira Eu vou voltar pro lago Porque lá já vai ter concha de novo Uma com certeza já tem E as outras missões são lá também Então vamos voltar pro lago Vamos voltar por dentro Pra não ter que ficar Subindo Descendo Rampinha O que mais me agrada no Rex galera É essa velocidade de caminhada dele Eu consigo tranquilamente ficar andando Sem sentir aquele nervoso De animal lento É uma velocidade que eu tolero tranquilamente Essa aqui ó E é bom que assim Eu não gasto estamina A toa Então O meu Rex Tá sempre com estamina E se alguém Ficar sem estamina Nessa velocidade aqui O Rex Pega quase todo mundo Galera Na caminhada O Rex Talvez seja o animal Mais rápido do jogo Talvez Não tenho certeza disso Que eu tô falando Mas se não for o mais rápido Ele deve ser o segundo Mais rápido Um dos mais rápidos Por aí galera Já tem aqui uma Pronto Agora é flores e champignon Vamos lá Tô ouvindo barulhinho Galera Tinha algum bichinho aí Coletando coisa Caramba Mas quanto cogumelo Que tem aqui Cara Eu vou completar a missão Só nesse lugar Isso aqui é novo Isso aqui não tinha aqui não Olha isso aqui Pronto Completei os cogumelos Só ali Que doideira Joguma E lá Joguma 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 Bichinho Joguma Joguma É Joguma Joguma E mais uma missão completa Mais 40 e tantas moedas Com mais 25, mais 60 ali Já fizemos mais 100 e tantas moedas Só nessa missão aí das flores Agora tem a missão das algas E a gente vai chegando perto das 10 mil moedas Cada vez mais perto Aqui de algas a gente vai fazer 15 moedas só de coletar As 15 algas Cada alga é uma moeda E mais o prêmio pela missão Que deve ser uns 40 E aí galera A gente vai ficar com 2 rex adultos Sendo que um é Quer dizer 2 tiranossauros adultos Sendo que um é tiranossauro rex E outro é tiranossauro sangue Tá aí galera Vamos ver pra quanto subiu Olha 9.733 Galera Vamos voltar lá pro Desfiladeiro do tirano Ou seja O meu desfiladeiro né Tirano sou eu Vamos lá porque lá Tem mais 3 missões esperando a gente E mais dinheiro galera Quem sabe eu não consigo fazer as 10 moedas agora Com vocês vendo Com vocês vendo Musiquinha Só lamento tá de noite galera Eu vou tentar dar uma clareada aí No vídeo Pra vocês verem melhor Mas não tem muito o que fazer né Olha aí o céu estrelado E pronto galera Pintou a missão das nozes De novo Então vamos de novo Lá pra aquele morrinho Lá onde tem as nozes Eu ainda não posso Caçar ninguém Então é só uma questão mesmo De hierarquia De território De respeito Caçar mesmo Eu não posso Que aquilo ali Não é fome Tá aqui as nozes Vamos lá Tá sem rollback Nenhum galera Lizinho Coisa meio rara Tô vendo passinhos Vamos lá Vamos lá Atrás das outras nozes Tem mais um pouco Que ali embaixo Mais um pouco Só de nozes Já são 50 moedas Mais o prêmio Pela missão Vamos ver quanto é que é A gente vai descobrir isso agora Então mais 48 Então só nessa missão Aí foram 98 100 né galera 100 Vocês podem ver então Que a gente já tá com 9.831 Cada vez mais perto Dos 10.000 né Vamos ver qual é a missão Que vai aparecer pra gente Agora Tá aí Pintou Das raízes Então só de raiz É 25 moedas Mais o prêmio E aqui Já tem raiz Tá aí Vamos lá. Pronto, e aqui tem mais, pronto galera, então mais 60, olha aí, beleza, foram mais 75 moedas que a gente conseguiu, e agora a das algas. Vamos ver quanto é que vai pagar. Começando a amanhecer, tem um dinossauro ali na frente, parece que é um esteguinho, começou a correr quando me viu. Olha a alga aqui, não posso caçar ainda. Ali ele, é um esteguinho. 10 algas, faltam só 5. Pronto galera, ganhamos mais 60 moedas e zeramos aqui o lugar. Vamos ver pra quanto a gente foi de, olha aí, 1.991 galera. Falta uma missãozinha, uma missãozinha já dá as 10 mil. Vamos voltar lá no lago do anfiteatro. Olha o esteguinho ali na frente, ele vai achar que eu tô perseguindo ele. São dois, hein. Galera, eles são muito descuidados galera, se eu quisesse pegar eles, não ia ter nada nesse mundo que evitasse isso, que eu acho que eu corro mais do que eles. Eles deveriam ser mais cautelosos né, ter mais medo. Primeiras horas aí, ainda tá amanhecendo, ainda não está de manhã né. E galera, não tem missão ainda pra gente. A gente vai ter que esperar um pouquinho aqui, vamos esperar então. Uma questão de alguns minutos já começa a aparecer a missão de novo. Por que falta tão pouco galera, pra completar essas 10 mil moedas aí. E pegar a skin negra. Vamos aguardar. Olha aí a aparência dele galera, uma cara bem sinistra. Do cara ontem. Os dentes ficam pra fora ó. Diferente do tiranossauro rex, que os dentes ficam pra dentro. O tiranossauro sangue tem essa diferença, os dentes ficam aparecendo o tempo todo, ficam pra fora ó. Podia pelo menos pintar a sede galera, a sede já ia completar a missão, o que a gente tava precisando. Porque a gente tá precisando exatamente de 9 moedinhas, 9 moedinhas galera. Incrível. Pronto, pintou dos mariscos. Mas do água dos mariscos, putz grilo. Com certeza não tem mariscos o suficiente aqui. Apesar de que eu só preciso de 9, 9 mariscos já resolve ó. Aqui tem 4. Tem mais 2. Tem mais 2. Mais 2. Mais 2. Já deu. Vamos garantir logo isso aqui galera. Skin. Tá aqui a skin negra. Só que galera, pra ficar super negro, a gente ainda tem que pegar umas modificações nisso. Então, eu vou precisar de um pouco mais de moeda. Ó. Teria que pegar esse aqui ó. Que é o mais escurão. Ó. Esse aqui ou esse aqui. Esse aqui ficou melhor. Esse aqui é esse primeiro mesmo. Aqui. Seria esse mesmo. Ele não fica negro galera. Ele fica um marrom muito escuro, tá. Tá aí. É isso que ele fica. Mas pra eu pegar isso aí, ainda falta um pouquinho. A gente tem que completar algumas missões. Vamos tentar completar a missão ainda então das conchas. Vamos descendo o rio galera. Que aí tem mais. Quer saber? Vamos pegar logo essa skin aqui. Do jeito que ela tá. Bota tudo num. Cor 1. Ah galera. Pera aí. Cor 1. Fiz besteira. Pera aí. E vamos desbloquear galera. Pronto. Já tá garantido galera. Tá desbloqueado. E eu já posso mandar iniciar a troca de pele. Vamos lá. Iniciar a troca de pele. Pronto. Estamos aí iniciando aí a troca de pele galera. Vamos ver aí a mudança de pele galera. É bom que já tá amanhecendo. A gente vai ver de dia. Enquanto isso a gente tenta completar a missão aí das conchas. Olha ali. Vai começar a ficar escuro tá galera. Presta atenção que ele tá cheio de manchas brancas aí. Vai começar a ficar escuro aos pouquinhos hein. É bem sutil. A gente quase não repara. Aqui já tá começando a perceber aí. Eu já tô começando a notar um escurecimento. Olha aí ó. Principalmente onde já era marrom. Tá ficando mais escuro. Então aqui tem concha. Caramba. Aqui. Olha. A coloração dele já tá ficando bem mais escura. 10 mil moedas galera. É moeda pra caramba. É a skin mais cara que tem no jogo. É a branca e a negra. Chegamos na metade do caminho da troca de pele galera. Olha aí. Olha aqui as conchas. Depois eu faço os ajustes galera. Depois eu ainda posso trocar as tonalidades um pouquinho. Mas já garanti pelo menos a skin que custa 10 mil né. O resto custa 150. Falta... Duas conchas. E olha ele aí. Já bem mais escurão. Olha aí. O dorso já tá bem escuro. Olha isso. Mais conchas ali. A gente vai completar a missão ali ó. Pronto. Completamos galera. E olha aí a lateral dele. Já não tá mais aparecendo as listras ó. Já tá ficando muito escurão galera. É rápido. De repente. Olha aí. Vamos pro sol. As listras quase não se vê mais. Olha aí a aparência dele. Praticamente finalizada a troca de pele. Tem ali uma mancha avermelhada. Mas é que dá cicatriz galera. Aquela ali não vai sair não. Só se eu morrer. Eu não quero né. Tá aí. Completou. Vocês podem ver que não é negra. Não é uma skin totalmente negra. Fica um marrom. Bem escuro. Mas ainda dá pra escurecer um pouquinho mais. Mexendo ali nas tonalidades galera. Mas isso custa mais moedas. Vamos voltar pro lago lá. Vamos voltar pro lago lá. Mas o vídeo. Na verdade o vídeo já ficou muito longo galera. Eu já toquei um tempão com ele. Já matei. Já deu tempo de fazer as missões de um lugar. Fazer as missões de outro. Voltar pro outro lugar. Já deu tempo de trocar de skin. E continua ainda aqui gravando galera. Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado hein. O caronte aí tá quase pronto galera. Já tá sinistro. Muito obrigado por ter assistido. Se você quiser ajudar esse canal ainda mais. Se você quiser ajudar esse canal. Você deixa o like. O like é de graça. Toma um segundo da sua vida. E faz diferença aqui pra mim. Agora se você quiser ajudar ainda mais. Existe a opção aí no botão valeu galera. Um botão feito pra doações ok. Doações aí que quem puder vai me ajudar demais ok. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima aí. Valeu.